Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se a gente dividir o time do Atlético em três, defesa, meio campo e ataque, eu acho que a maior força do Atlético tá no meio campo. E eu acho que esse início de temporada mostra isso. Porque se tu para pra pensar nesse início de temporada, você tem quatro assistências do Teranjo, você tem o Vitor Bueno jogando muita bola, você tem o Cristian entrando bem, o Alex entrando bem, o Eric fazendo boas partidas, o Alex Santana fazendo boas partidas, o Fernandinho é um absurdo, o Fernandinho é um absurdo. E a gente sempre fala que o futebol é a eterna busca pelas vantagens. E onde o Atlético tem mais vantagem, onde o Atlético tem mais talento, eu acho que é nesse meio campo. Eu acho que o meio campo do Atlético, com alguma sobra, tá ali entre os três, quatro melhores meios campos do futebol brasileiro. Porque é o meio campo que junta. Qualidade técnica, capacidade física, capacidade de decisão. Porque se tu pensa, por exemplo, no meio campo do Corinthians, tu vai olhar Renato Augusto e Juliano e vai falar, caralho, esses caras são muito bons. Mas é o meio campo que não te dá essa capacidade física que o meio campo do Atlético te dá. Sabe? Por exemplo, quando você pensa no Alan Patrick, no Inter, junto com o Depena, junto com o Johnny, é o meio campo que defensivamente ele deixa muito a desejar, com a bola é muito bom. O meio campo do Fluminense, você tem o André ali que marca muito bem, mas Martinelli e Ganso também deixam a desejar nesse sentido. O próprio meio campo do Flamengo é que o Flamengo, ela é muito superior tecnicamente que os outros, né? Mas o Atlético, eu acho que nessa junção de características, é um meio campo que se diferencia muito. O meio campo do Palmeiras era muito bom, mas agora que perdeu o Danilo, tem essa brecha que eu não vejo o meio campo do Atlético ter. E um número de opções também, mais homogênea, que é muito interessante de se perceber, cara. É muito interessante de perceber esse meio campo do Atlético. Porque, assim, se você montar o meio campo titular e o meio campo reserva, a diferença não é tão grande e o nível ele é alto. O nível ele é bem legal. Então vamos começar analisando e discutindo as opções pra esse meio campo. Porque é um meio campo que pode ser escalado pra um jogo mais ofensivo, pra um jogo mais defensivo. Pra um jogo mais defensivo, eu acho que você precisa ter um camisa 5 de mais marcação. Aí vem o duelo Eric e Hugo Moura. Onde eu acredito que o Eric esteja bem na frente. O Eric não faz um primeiro tempo bom contra o Maringá, mas os dois primeiros jogos do Eric são bons. Contra Rio Branco e contra Arucu. O Eric, ele é um cara que... Ele tem uma noção de cobertura muito boa. Ele tem uma noção de encaixe ali, que é a maneira como o Atlético marca muito boa. Sabe? E é um jogador que eu acho que pode oferecer algum perigo atacando. Lembrando que, por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético vai super bem. Tem duas participações do Fernandinho e dois gols do Eric, que um acaba sendo gol contra ali. Mas acho que, assim, no primeiro cenário, estou escalando aqui. Meio defendendo e meio atacando. Para ficar mais fácil eu ter noção do que eu estou falando aqui para vocês. Meio defendendo tem o Eric. Com certeza. Meio atacando, não necessariamente. Meio atacando, não necessariamente. Que você pode ter ali... Alex Santana e Fernandinho. Eu já vou botar o Fernandinho aqui nos dois meio-campos. Porque eu acho que o Fernandinho... E Teran são unanimidade, né? Eu acho que independente do meio-campo que você quer montar, Fernandinho e Teran são... Unanimidade. Fernandinho tem, para mim, da grande atuação dele com a camisa do Atlético desde que ele voltou. O jogo contra o Foz do Iguaçu dele foi absurdo. Absurdo mesmo. Sabe? Aí, em um campo que você precisa atacar mais, eu acho justo você tirar o Eric e botar o Alex Santana. Porque o Alex Santana, ele é o reserva. Com menos cara de reserva e menos merecimento de reserva, tá? Porque eu acho que o Alex, por exemplo, ele concorre muito ali com o Christian. Eu acho que ele deixa Brian para trás, acho que ele deixa Cittadini para trás. Eu acho que a concorrência do Alex ali é muito com o Christian. Mas fisicamente o Alex é mais pronto, é mais experiente. O Christian, ele recebeu uma moral absurda do Paulo Turra, né? Ele... Ele foi citado como um dos melhores jogadores de infiltração no futebol brasileiro. E o Christian, que fez um gol contra o Foz do Iguaçu, ele tem essa característica muito boa mesmo. Ele tem essa característica muito boa mesmo. Mas assim, um meio. Quando precisa defender mais, eu acho que parte de Eric, Fernandinho e Alex Santana. Aí o Terange mais à frente como ponta direita. E como ponta esquerda, fica a disputa com o Edvitin. Que é uma disputa interessante também. Olha como montar esse meio campo, ele é legal. Porque ele te dá várias questões. Aí um meio campo que você precisa atacar mais, você tem Cuede e Vitinho concorrendo pelo um lado, e você tem Canobi e Vitor Bueno concorrendo pelo outro. Canobi e Vitor Bueno é interessante. Vale mais a intensidade do Canobi, ou vale mais o controle de bola do Vitor Bueno, a capacidade de dar uma assistência para o Vitor Bueno? Porque aqui a gente já está botando o Christian no time reserva, independente do contexto, a gente não considera o Christian como titular. E eu vou te falar que é foda, porque o Canobi ele é bom, velho. O Canobi ele tem a capacidade de pressão, tem a capacidade física ali, que é muito interessante. Mas o Vitor Bueno junto com o Terange me encanta muito. Eu acho que o Vitor Bueno e o Terange juntos ali, eles se potencializam muito. O Canobi ele não tem esse jogo coletivo, que ele potencializa um companheiro, da mesma forma que Vitor Bueno e o Terange se potencializam. Então eu acho que um meio atacando mais eu iria do que jogou ontem contra o Foz, cara. Fernandinho, Alex, Terange, Vitor Coelho e na frente um centroavante. Eu acho que é um meio campo para ter mais a bola, valorizar mais a posse. É um meio campo que tem finalização de média e longa distância. É um meio campo que tem boa transição. Sabe? Porque se tu parar para pensar, quando a gente precisa se defender mais, o Eric fica ali numa posição mais de contenção, o Fernandinho absoluto, o Alex do lado dele, Terange. E até mesmo o Vitinho, cara. O Vitinho pode jogar nesse contexto, sabe? Apesar de, se você botar numa balança ali, eu acho o Vitinho pior do que o Coelho. Eu prefiro o Coelho do que o Vitinho. Você pode jogar no meio campo mais defensivo também, com o Eric Fernandinho, Terange. O Camóbio de ponta sendo quase que um volante pelo lado. E o Vitinho também, né? Pode ser seccionado. Você pode congestionar mais o seu meio campo. Você pode pensar em Eric Fernandinho, Alex e Christian. Só que aí você perde muito o jogo pelo lado. Não acho que o Atlético, assim, você optar por um 4-4-2, você perde muito o jogo pelo lado, sabe? Você tem mais valor ali no meio campo, mas o Atlético ainda depende muito do jogo dos pontos. Os pontos cada vez mais participam dessa construção de jogo do Atlético. Por exemplo, o Vitor Beno fez gol e tudo mais. O Jajá, querendo ou não, participa ali do gol do do Cristian. O Atlético, ele ataca muito de fora pra dentro. É que é foda. Essas disputas, elas são muito boas, assim. Canobio e Vitor Beno é uma bela disputa. Cuê de Vitinho é uma bela disputa. Alex e Christian é uma bela disputa. Eric Ogumoura. Hoje, a discrepância tá muito a favor do Eric. Eu acho que são essas disputas, sabe? Pra acompanhar os dois titulares absolutos ali, que são Terãz e Fernandinho. Se eu pudesse bater o martelo, o meio campo mais defensivo pra mim ficaria Eric, Alex, Fernandinho, Terãz e Vitinho. Que eu acho que o Vitinho, ele nesse modelo, talvez se dê melhor. Vitinho ou Coelho? No meio campo atacando, é Fernandinho, Alex, Terãz, Vitor e Coelho. Que aí acho que o Coelho, ele sabe valorizar mais a bola. Em jogos que precisa mais tirar Coelhos da Cartola, que você vai ter que defender mais e tudo mais. Eu acho que eu penso mais no Vitinho, sabe? Eu acho que eu penso mais no Vitinho. Aí você ainda tem boas opções. Você ainda tem Hugo, você ainda tem Brian, você ainda tem Cita, você ainda tem o Vitinho ficando no banco, você ainda tem o Camobi, você ainda tem Christian. É realmente o setor ali de números, é um setor numérico ali onde tem mais vantagens, né? E o setor que eu acho que desequilibra mais. Só de fato de você ter Fernandinho e Terãz no mesmo setor, já mostra que o seu meio campo é um dos melhores meio campos do Brasil. E quem for compor ali, ninguém baixa tanto nível. O pessoal costuma acompanhar, sabe? Então Terãz e Fernandinho já já credenciam muito o meio campo do Atlético. São duas belíssimas referências ali. São dois jogadores de muita capacidade técnica. Muita capacidade de decisão, muito partindo ali do Terãz. Então fica assim. Meio campo mais defensivo, Eric, Fernandinho, Alex, Terãz e Vitinho. Meio campo mais ofensivo, Fernandinho, Alex, Terãz e Vitor Boiano e Coelho. Canobi e Cristian. Aí o terceiro meio campo, né? Que seria o meio campo abaixo do GZ Arvas. Seria o Hugo Cristian. Hugo Cristian cita. Canobi. É, fica mais ou menos isso. Para um terceiro meio campo, não é ruim. Para uma terceira opção de meio campo, está longe de ser ruim. É bem interessante, inclusive. Quero saber de você. Qual é o seu meio campo ideal do Atlético? Hoje eu acho que eu estou com mais disputas, hoje eu estou com mais dúvidas. Daqui a pouco a gente vai falar de outras dores de cabeça do Paulo Puro. porque essas concorrências elas estão gerando uma dor de cabeça do bem do nosso treinador. Uma hora sai o vídeo, daqui a pouquinho tem live da manhã. E amanhã tem jogo, né? Amanhã tem Atlético e São Joséense. Vamos para cima? Vamos para cima então. Tchau.